O Padre Pio já fazia milagres desde criança. É impressionante isso, né? Ele já estava predestinado a ser um grande santo. Olá, amigos e amigas da Associação Argentina Fida em Brasil e Portugal. Com as bênçãos do Padre Pio, vamos dar início, então, ao nosso programa Padre Pio. Como eu disse, o Padre Pio já realizava prodígios, milagres quando criança. E o que eu vou ler hoje é uma história que saiu, está no livro da Diane Allen. Reze, espere e não se preocupe. Nós já lemos alguns fatos aqui bem interessantes e sempre tem algum fato interessante do Padre Pio. Tudo, tudo que a gente lê do Padre Pio é fantástico. Mas esse aqui é muito pitoresco, muito pitoresco. Então, vamos lá, vamos para a leitura direto. Quando o Padre Pio era uma criança, ele ainda chamava Francesco, né? Francesco Fordione, o nome Pio foi o nome da religião, quando ele entrou para os capuchinhos. Então, quando ele ainda era criança, crescendo em Pietrautina, ele e sua família viviam em uma casa muito pequena, número 32, em Vico Storte Valley. Era uma casa de pedra com teto de junco. Junco é um vegetal, é sapé. Eu acho que é mais ou menos da família do sapé, se eu for sapé. Enquanto tempo, foi uma casa muito pobre, né? Muito parecida com todas as outras casas da vizinhança. Eu nunca pude ir, sempre que eu fui a São Giovanni Rotão, o outono, eu tive algum problema de programação, de horários, eu não pude ir a Pietrautina. Eu nunca fui a Pietrautina, infelizmente. Mas a minha intenção é ir lá, sim, porque tem a casa dele, a casa que ele viveu quando criança, os pais dele, etc. Eu acho que vai ser muito interessante conhecer. Era casa de gente pobre, que muitas vezes lutava para sobreviver. Os fordiones também possuíam uma pequena propriedade rural no interior da vizinha Piana Romana. Inclui uma vinha e vários campos. Quer dizer, eles eram um pouquinho melhor de vida. Mas era tudo muito pobre naquele tempo. Mas eles tinham lá um pequeno terreno rural, uma propriedade rural, mas devia ser pequenininha, incluía uma vinha e vários campos. Bom, um dia, o pai de Francesco, o Sr. Gratio Furgione, decidiu cavar um poço em suas terras em Piana Romana. Ele levou para lá o Francesco, nosso querido Padre Pio, e ele começou a cavar. Cavava, 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 cavou 3 metros abaixo, cavava, mas não teve sucesso de encontrar água. Ele precisava de ir. Então foi, abriu outro buraco, abriu outro buraco, até que ele foi ficando cada vez mais frustrado nas tentativas erras. Porque a pessoa pode começar, às vezes, cavar o poço e a água está perto. Muitas vezes ele cavava muito para encontrar um lençol de água. Francesco, que era apenas um menino na época, estava observando os esforços inúteis de seu pai. Ele vem lá, sentado, o menininho. Eu acho que aqui, ele devia ter mais ou menos entre 5 e 7 anos. Ela não diz aqui, mas é mais ou menos essa fase. E no fim, ele pega e vira e diz assim, papai, o senhor não vai encontrar água lá? Naqueles lugares que ele estava procurando. Não vai. Depois ele apontou para uma outra área e disse, se você cavar naquele local, vai encontrar água. O que ele entendia disso? Graziu duvidava que as palavras de Francesco fossem verdadeiras. Filho, por que eu deveria acreditar no que você está me dizendo? Como eu posso saber se encontrarei água lá? O padre Pio respondeu, Francesco respondeu, o senhor vai ver. Vai lá. Ele meio desafiou o pai, né? Vai lá. Graziu percebeu que não tinha nada a perder. Afinal, já tinha furado tanto lugar. Decidiu seguir o conselho do seu filho. Logo, a água começou a jorrar do local exato para o qual Francesco havia apontado. Imagina. Aí o Graziu vira e fala, filho, como é que você sabia que a água estava lá? E olha a resposta dele. Jesus me disse. Respondeu simplesmente. Aquela história, ele tinha impressão que aquele era tão natural. Falar com o nosso Jesus Cristo, com a Nossa Senhora, com os anjos. Aquilo era tão natural. Era como quem dizia assim, foi a minha tia que me contou, foi o meu tio que me deu tua notícia. Não, foi Jesus. Essa era a vida sobrenatural de uma criança já, ainda uma criança, mas já era uma vida sobrenatural abundante, cheia de promessas. É uma coisa impressionante. Com o passar do tempo, o poço continuou a produzir um suprimento constante e abundante de água, mais do que o suficiente para as necessidades da família Forgione. Está aí. Uma história curtinha, mas interessante. Por quê? Porque, vamos pedir ao Padre Pio, que ele nos indique também, onde é que a gente pode encontrar água cristalina da fé católica, água cristalina das bênçãos que nós necessitamos, que ele nos indique o que nós precisamos fazer. Aliás, quando a gente entra no site Conselhos do Padre Pio, hoje mesmo, uma senhora me mandou um comentário dizendo assim, olha, eu fiz um pedido de um Conselho do Padre Pio e o conselho que me saiu foi o seguinte, olha, nós somos muito bons em pedir, mas nem sempre somos bons em agradecer. Ela falou, estava muito bom o conselho. Bom, ela com isso desvendou um pouquinho um conselho que era uma coisa particular, mas não deixem de pedir o conselho do Padre Pio. Clique aí nesse site, vocês vão entender como é que funciona, etc. Aí eu garanto que você vai começar a pedir conselho todos os dias, porque assertividade dos conselhos do Padre Pio é impressionante. Então, cada vez que você receber um conselho, ele está dizendo para furar lá que ali tem água. Então, vamos pedir isso também. E que para ele descobrir água na nossa alma, e fazer essa água jorrar, a água da fé, a água da abundância dessa fé que ele tinha. Bom, então, se vocês gostaram dessa história, deem seu like, pedindo ao Padre Pio uma bênção especial, porque a situação está grave, a situação está grave mesmo, não adianta querer dizer, não, não é tão grave quanto dizem. Às vezes tem exageros, tem informações erradas, mas é grave. Isso não se pode negar. Então, vamos pedir, dar um like, pedir uma bênção ao Padre Pio para que ele nos proteja. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal. Acho que não tem mais nada para falar. Até amanhã, pessoal. Salvaria. Salvaria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. a Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome da casa da filha das crianças a negociação ser o lado de ser Maria agora é um mundo onde a fé testada a cada dia aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção hoje você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos o Padre Pio imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído a intervenção divina do Padre Pio esta é apenas uma amostra do poder você pode ajudar a espalhar uma doação mensal de apenas r$ 30 equivalente a um real por dia você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam sua contribuição e favorece com mais de 130 missas anuais incluindo o envio do seu nome para o santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni rotondo seu nome será levado até lá e será colocado sobre o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do grande santo mas há uma urgência em agir agora não deixe que as forças contrárias a luz o impeçam de receber essas bênçãos faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção espiritual cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você sua vida e seus entes queridos sobre sua intercessão não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual Junte-se a nós nesta família de fé e transformação Agradeço desde já por sua generosidade e confiança oi 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 oi